Como é que vai embora? Como é que vai embora? Agora tem que sortar. Tem que sortar. Olha só, galera. Olha aqui. Olha a vara, olha. Olha. Olha o monstro. Uh, boa noite. É, agora acabou. Galera, aqui, olha. Estou apelando agora, aqui, olha. Apelando agora. Agora eu pesco mesmo. Agora você vai ver. O peixe vai vir sentado na curva aqui, olha. Agora eu apelei, né? Aqui. Agora pega ou não pega? Pega. Desse jeito pega, né? Aí, galera. Olha o tanto de galho que eu tirei da água, ó. Para mim fazer o ponto, ó. Aí, ó. Aí, o pontinho agora ficou bom. Olha só para você ver, galera. Olha que top. Estou para lá. Vamos mostrar, certo? Olha aí, ó. Olha só, galera. A gente agora ficou bom. Aqui, ó. Tem garatéia chique, galera, ó. Garatéia. Vamos lá. Vamos começar, galera. Vamos ver o que eu faço aqui hoje, hein. Aqui. Vamos ver o que nós faz aqui hoje. Vamos armar o anzol. Vamos armar o vareiro. Aí, ó. Aqui, ó. Galera. Esse ferro aqui, ó. Eu tenho de vários tamanhos lá no carro. Então, no local que eu preciso dele maior, eu vou lá e busco. Eu carrego comigo desse tamanho, assim, 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 desse tamanho, desse tamanho. Porque você não sabe o local que você quer. Entendeu? Mas as travas é um tamanho só. Quer ver as travas? Cadê as travas? Não é como trouxe as travas? Ah, trouxe aqui, ó. Aqui, ó, galera, ó. As travas, ó. Tem que pôr as travas. Fica no chão. Segura mais ou menos. Aí, galera, ó. Que top que fica, ó. Fica firme. Fica firme. Show de bola. Vamos por a cadeira? Olha. Já tá aqui com. Com 10 a 12. Campineiro, é. Campineiro. Ó. Já finis. Saiu o texto Tirar a blusa, né, galera Tirar a blusa Show de bola Vamos começar, galera Vamos ver se o chapéu está certo Vamos começar o dia, galera Olha a marca Olha, bichinho, galera Olha, bichinho, vamos lá Alô Alô Que nada, jacaré Você dá uma fartinha? Você dá uma fartinha, Mercê? Você quer peixe fazer sabonete? É o que você fala? Ah, peixe fazer sabonete, galera Ah, peixe fazer sabonete Ah, peixe fazer sabonete Ah, amor Aí, ó Pizerrão Aí, galera, ó Peixe fazer sabonete O rapaz que falou ali, ó Não sabia dessa, não? Ó, essa não sabia, não Não Dá um sabonete bom? Tem que dar um sabonete bom Aí, galera, ó Capuchado, ó Vai com Deus O sol é bom demais Se eu pegar um fio desse aí, eu sorte também Mas ele sabe onde eu sou a tênis na cultura É, na fideira Segura e bota só pra mim É bom demais Eu só pôr camarão Aí, olha de camarão? Não Ah, abraça Ah, nossa, mãe Que bom Não, bagulho Não, é mesmo Tá muito na massa mesmo Na pura Esse aqui é muito cagão Esse aqui é muito cagão Esse aqui é muito cagão Esse aqui é o pintado É, pintadão É, é o pintado mesmo, Pedro Não, eu quero mesmo Eu falei pra você Ah, é a pênis, Pedro É, é a verdade que eu sou Eu nunca vi o caboclo Pegou o pintado Falei pra você Não brinca, não Não, você não é brincadeira Agora não tem que ir Ô, que pena que não tá gravando, hein Que pena, galera do céu Peguei uma Uma bezerrona aqui Que entrou pra debaixo Aí não está aí Aventou ali Preparar outro Ô, que dó Ô, parceiro Essa era pra mais de 5 quilos Ô, pra tirar a tilapa aqui Tem que dar de turista Tem que amarrar a corda na cintura E sair correndo Deixa ela entrar pros lados aqui Não sai nenhuma Você tá louco, cara Eu não gravei, cara Essa vara aqui Eu bati ela aqui Ela enterrou, enterrou, enterrou E não saiu Alô Alô É, meu pai É aqui, ó Aqui não É um jacaré Aí, a pequena Olha lá A pequena sai, ó Pegou outra linha lá ainda Aí, fiote sai, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, galera Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, galera Aí, lá Lá dele também saiu É, mas hoje Já ganhou Não foi Mas hoje É a barba branca Bem, a barba branca E a mim Não, vai lá É a barba 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 Moé o saco, né E aí, meu irmão Por que o senhor Não segurou aquela outra? Ó, que jeito De que jeito, hein Do jeito que ela Puxou aqui É a qual Que me levou Junta Era a trem criado, viu A vara não desceu, não Ela não subiu, não Só foi descendo É a trem criado Pior que eu fiz força Com ela Tá no i lá Ela foi só descendo Ela não parou Desceu, ué Alô É monstro É cavala Agora tem Isso é monstro Até parou Até parou A vara Até parou A vara É meu É meu É chique Tá gavando, né Irmão Acho que tá Essa aqui Acho que tá Alô Fala Pegou outra linha Misturou tudo Cavala Essa é cavala Oi Vai lá Aqui minha caroça filmando Fala caroça filmando, né Não, a dele ali é, ué Olha aqui Ah, aí o rosto Não, ainda não Sai daí, filho Sai daí Sai daí Elevente Sai daí Vou ter que forçar Vou ter que forçar ela Ela não tinha que entrar no mato ali Mas tô ferrado Não Olha lá, já travou Ela sai Pode deixar que ela saia Não sai nada Ele já foi embora Não, vai bem a vara Vamos ver Aí, ó Tá no Aí, ó Tá ferrado Aí, liberou Eu tenho que Eu não posso deixar ela ir Vortar lá, não Aí Que Ah, esse homem aqui Tá me servindo, viu Aí Aí Ô, mas travou Ele não é tão grande Mas vou falar pra você A vara parou Ah, não Tá boa É boa É boa É boa Que isso Deixa eu mostrar pra galera Cadê o Olha lá, meus olhosinho Cadê Ó O braço Aí, galera Olha 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 Pareceu Não, não, não No vídeo Galera Olha lá, galera Ó Olha por onde pegou Peguei pro braço É, é braço ou É pro braço Eu falo braço Aí, galera Que top Show de bola Ó Meu Deus Aqui tem que forçar Senão não sai, não Ó Tá no sar Tá no sar Ô, eu bati Ela ficou parada Eu não sei, não Agora Aquela lá Não podia ter perdido A gravação De jeito nenhum Aquela outra Era criada, né Cê viu Não tava gravando Ah, não Aquela lá Não tinha jeito Pra ela mesmo, não Aquela lá Entrou pra debaixo Aqui, ó Ei, que pena Viu Aquela cena lá Eu ia ficar vendo É umas 300 vezes Aí, ó É o oi Ó Vindo Salto em rua Ah, caro de pano Caro de pano Caro de pano Caro de pano E aí 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 Oi Alô Oi Oi cantar da vara ó galera eu tô querendo embora de jeito que vai embora olha o tamanho do tamanho de capinheiros E aí o sepa de capinheiro rapaz com Deus rapaz com Deus rapaz, acertei a mão nessa vara aqui depois de tanto tempo pescado agora eu peguei o macete do local a gente aprende a pescar no local eu vou vir aqui esse mês de semana eu estou devendo uma tilapa bocuda desse lugar aqui, que eu vi a tilapa daqui galera a tilapa aqui é criada, eu estou devendo uma tilapa criada para vocês hoje quase que saiu uma não deu né escapou mas aqui, estou devendo uma tilapa da hora para vocês daqui pegar a estrada espumar as coisas aqui para pegar a estrada vou fazer a estrada boiada como é que vai embora, como é que vai embora, agora tem que sortar tem que sortar olha só galera, olha só, na hora de ir embora vou ter que liberar tudo aqui, olha é monstro hein galera é monstro é monstro é monstro olha isso galera olha isso olha isso olha como é que vai vir aqui, essa é criada hein agora vai vir com onda e tudo, está vendo hein agora galera, agora é complicou meu mundo olha olha o trem brigando no fundo, olha olha e a onda vai vir a onda vai vir, olha aqui olha a vara, olha 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 o monstro olha o lavou mais filho nem danão tem que, tem que ter uma coisa para estourar né rapaz olha só, não tem, não vem, olha não vem, galera a vara não está parada não está parada isso aqui é monstro monstro, mas é monstro mesmo olha isso ah, está em uma linha lá eu não acredito que, não vai ser dessa vez tem um negócio agarrado lá galera ah, eu não acredito olha só está em uma outra linha lá, olha eu não acredito eu não acredito, o peixe está pego, galera olha não tem jeito, cara olha olha lá engastaiou, galera pegando no fundo, olha está pego libera para nós libera para nós mostrar para te lavar opa, você engastaiou lá no meio de descer essas arvinhas aí, né deu certo, tem arvinha, pedra arvinha oi 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 e está pego, olha lá está pego olha lá para você ver, olha olha lá, olha 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 só está pega está lá olha a vara enterrando lá agora oi oi está vindo saiu saiu galera agora vamos brigar aí galera alô nossa é monstro é trem criado não vai brigar para lá não você vai enroscar em outro lugar aí ó nossa cortou saiu parcero, tem quadro aí? sim nossa que tamanho quebrei a vara, olha quebrei a vara aí galera quebrei a vara fui enjoar olha isso rapaz que pena olha por onde que eu peguei olha o onço dessa tilapa falei que eu tinha que estar devendo uma tilapa criada olha que olha que sofrimento essa galera olha que top olha nossa olha o galera cai de joel em cima da vara ali olha vai vai deixa eu passar aqui galera olha isso olha nossa isso se demora olha galera falmei isso aqui olha eu comecei a passar barba eu estava passar tilapa eu estava sem barba agora eu já estou com barba tá vendo de tanto tempo que demorou olha olha tá louco galera olha que espetáculo olha isso galera olha que da hora quebrei a vara mas foi bom foi bom foi embora galera ajeitando foi embora foi que vai peguei no onzalzinho vermelho olha foi no onzalzinho vermelho foi bem para a tala do rabo rapaz que sorte você viu ela ficou presa tá louco só ela aqui vai dar um vídeo rapaz sorteio a borrada vai neném olha olha tá louco entupiu galera olha nossa ô criado hein olha entupiu fadu nossa ô mas essa aqui está difícil hein galera aí agora vai ter de bom teve bom né parceiro bom demais né para ir embora só para você ver o que aconteceu para ir embora saída estratégica tem que ter emoção se não tiver emoção não vai aqui galera ó tem lá no site deixa eu tentar aqui tem lá os vareiros o vareiro aqui ó com freio na regulagem tem freio qualquer posição que você pôr ele para tem masculino e feminino certo tem as ponteiras deixa eu ver que bagunça que ficou isso aqui ó tem as ponteiras as ponteiras é essencial nessa pescaria atirar para puxar você vê antes da linha esticar você já vê ela puxar certo o que mais nós tem lá ó nós tem a molinha certo nós temos anzol colorido que é esses anzol aqui tem lá no site tá bom que é mais lá e tem as molinhas tem várias coisas lá tem o salvavara se não fosse o salvavara eu não tirava essa tilapa eu precisei dar corda para ela tá bom então é isso aí galera até a próxima tamo junto valeu oh pegai strada até logo ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.